E o Cruzeiro fecha neste sábado a semana de treinos que começou na quarta, quarta, quinta, sexta e sábado. Quatro atividades para aí sim o domingo de folga e depois um ritmo pesadíssimo que o Cruzeiro terá com uma maratona de jogos e praticamente com os atletas sem folga. Por isso o Cruzeiro fez aquela palestra sobre a importância do sono porque a gente vai torcer muito para que não tenha nenhuma lesão, mas será um calendário pesadíssimo para o Cruzeiro nos próximos dias. São 65 dias e 17 partidas como eu trouxe ontem mostrando todo o calendário do Cruzeiro. Então folga domingo, retomada dos trabalhos a partir de segunda-feira, aí é ritmo forte para decidir o Campeonato Mineiro e no meio disso tem que começar bem a Copa Sul-Americana, fase de grupos, a estreia do Cruzeiro lá em Quito, no Equador e o canal Samuel Venâncio vai marcar presença. Estaremos lá no Equador para este compromisso do Cruzeiro. Aliás, todos os jogos a gente vai acompanhar de perto no Equador, também no Chile e também na Colômbia e que seguimos acompanhando o Cruzeiro até a finalíssima da Copa Sul-Americana. Então, a partir da semana que vem, aí sim o técnico Nicolás Larcamon pensando em formação de time, tendo a volta do Zé Ivaldo, tendo a volta do Marlon, tendo a volta do Juan de Neno, mas eu sei que está todo mundo na expectativa, porque ontem José Sifuentes, o Sifu, fez um baita jogo com a seleção do Equador. O Equador venceu a Guatemala por 2x0, faz mais um amistoso ainda no domingo contra a Itália, depois o Sifuentes já volta para a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2. E o Sifuentes, muito elogiado, foi titular, depois ele acabou sendo substituído ali aos quase 30 minutos do segundo tempo e uma participação do jeito que o torcedor do Cruzeiro já acompanhou aqui do Sifuentes com a camisa celeste. Ele entrando sempre no decorrer dos jogos, mas é aquele jogador muito dinâmico, cabeça erguida, fazendo o jogo fluir. Eu não tenho dúvida nenhuma que o José Sifuentes vai ser titular neste meu campo do Cruzeiro. Não sei se já no Clássico de sábado, o primeiro da final, diante do Atlético. Como ele ficou fora aí com a seleção e deve voltar a treinar provavelmente na terça-feira, porque joga no domingo até retornar a Belo Horizonte. Na segunda-feira ele não deve participar do treinamento. Ficaria para terça-feira o retorno do Sifuentes. Aí treina terça, quarta, quinta e sexta. Enfim, eu acho que é questão de tempo. Repito, não sei se já na final, acho que ainda é pouco provável. Mas é fato que o Sifuentes está muito bem avaliado e tem treinado cada vez melhor. E com isso, com o passar do tempo, como eu disse, é uma tendência de que ele ganhe a condição titular nesse time do Cruzeiro. Eu já até comentei sobre isso também. Acho que os gringos vão dar um ganho bem legal ao técnico Nicolau Camon neste trabalho à frente do Cruzeiro. Marcelo Moreno hoje fez um treino físico, deve seguir aí durante um tempo fazendo essas atividades físicas. Acho até que algum trabalho técnico ali, talvez ele acabe participando. Mas a princípio é apenas recondicionamento físico mesmo. Neste começo, ele não joga há um bom tempo. E vamos aguardar os detalhes desta despedida do Marcelo Moreno. Eu volto a repetir, conversando com algumas pessoas. A informação é, veio realmente para se despedir. Um jogo, se vai ser um jogo festivo, um jogo oficial. Aí, como disse o próprio Pedro Martins, se vai ser com uma série de ações à despedida do Marcelo Moreno, aí temos que aguardar. Ele queria treinar para se recondicionar, para treinar com uma estrutura que hoje tem o Cruzeiro. E isso o Cruzeiro atendeu, como disse também o Pedro, por causa da relação do Marcelo Moreno com o Cruzeiro, por tudo que ele já fez. Então, repito, a princípio não vai sair disso. Mas vamos aguardar o que vai acontecer no dia a dia, na toca da Raposa 2. O Cruzeiro, então, treinando neste sábado. E depois é folga para na semana que vem. Aí sim, é foco total na final do Campeonato Estadual. Cruzeiro que tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. E o Cruzeiro também está de olho, porque na semana que vem terá audiência pública para definir o árbitro do primeiro jogo, árbitro mineiro. O Cruzeiro está acompanhando isso aí. E não só quem vai apitar, mas também de olho em quem estará no VAR, árbitro de vídeo. Porque é importante. O Cruzeiro, ele foi muito prejudicado pelo Paulo César Zanovelli, lá no jogo no Ipatingão. Mas não podemos esquecer o seguinte. Emerson de Almeida Ferreira, foi VAR contra o Atletique. Teve um lance que o Alisson quase jogou vôlei dentro da área. E o VAR não foi acionado para marcar pênalti. Depois o VAR atuou na expulsão do Gasolina, atuou no pênalti marcado para o Atletique. Enfim. E o mesmo Emerson de Almeida Ferreira foi o VAR lá naquele jogo no Ipatingão. Quando acionou para expulsar o Zé Ivaldo, mas não acionou para expulsar o jogador do Tombense. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Vamos lá!